Então, pessoal, estamos, como eu falei, fazendo a expedição com mais sete, sete, oito, sete, sete equipamentos. Vocês vão ver tudo, nós vamos dividir em vários episódios, claro, mas estamos daqui a pouco chegando em Capitólio, que é a primeira etapa, é lá onde todo mundo vai se encontrar. Depois ainda vai ter Capitólio, vamos para Serra da Canastra, vamos passar os dias lá, depois Serra da Canastra, nós vamos para Tiradentes, depois de Tiradentes, vamos para Ouro Preto, fazer aquela região, circuitos, Mariana, vai ser bem legal, acompanha a viagem com a gente aí, a partir de agora, vários capítulozinhos aí, para você não se cansar, para você ficar com vontade de querer ver mais, daqui a pouco a gente chega em Capitólio, vambora! Capitólio, vambora! Capitólio, vambora! Capitólio, vambora! Chegamos. Chegamos. Quantas horas? Sete horas de viagem. Direto. Vargem Grande, Capetólio. Capetólio. Pode beber? Já estacionou pra ele? Já. Então pode. Muito bem, treinerante. Chegamos. Olha o vento. Vou virar pra vocês ouvirem, ó. E, ó. A vista. Estamos aqui no Capetólio Camping. Lugar lindo. Dá um rolê pra vocês verem. O caminho é bem grande. Bem legal. Pessoal bem acolhedor. Bem bacana mesmo. Aqui tem essa primeira área. Aqui estamos. Pessoal já do clube. Aqui também a Fernanda. Tem água. Energia é boa. Ponto de água. É bem grande. A área de barraca é separada da área dos trailers motorhomes. Vocês vão ver. Tá vendo? Isso tudo. Tudo. Toda. Olha. Ali fica a piscina. Vou dar um rolê pra vocês. Então a gente entra por aqui. Pra vocês terem uma ideia. O centro de Capetólio é ali. No final dessa... É uma estradinha de terra aqui. Mas é ali. Ali já tem a cachaçaria sossegada. Que é uma das que a gente vai visitar. Bem aqui do lado. Ou seja. Ou seja. Foi bem escolhido o campeão. Fala a verdade. Escolhi bem. Aí aqui tem a entrada. Tem a recepção. Vou passar uma vista aqui. Tudo bem cuidadinho. Sabe? Olha que gostoso. Olha o astral. Aqui você faz o check-in. E aqui pra cima já tem uma área. É. De barracas. Tá vendo? Lá em cima. É muito astral. Muito gostoso o camping. Muito. Sabe? Bem cuidadinho. Cuidadinho. Você está chegando? É. Olha. Olha quem chegou. Delícia. Aqui embaixo. Depois eu vou mostrar. Tem uma área. Até estava conversando com o dono. Esqueci o nome. Pra ele fazer uma área extra aí pra... Ali. Pra motorhomes. Porque ela é toda... Aqui é bastante... As áreas são bastante planas. Claro que tem sempre um outro desnivelamento. Mas essa área aqui embaixo que eu vou mostrar. Ela é bem... Sossegada. É bem afastada. E ela é bem plana. Então aqui, por exemplo, pra fazer um encontro pra... É uma área bem, bem grande mesmo. Você chega na estradinha. Chega aqui, olha. Olha que legal. Um platô enorme. Já tem luz. É... Não tem os pontos de água ainda. Mas a água chega até aqui porque passa. Segundo ele passa aqui um... O cano de água pra cá. E aqui é bem... Ali passa um riachinho. É bem astral mesmo. E é um lugar bem... Bem reto. É, bem gostoso, né? E com sombra. É. Tem sombra, tem sol. E é sossegado, né? Olha que delícia, olha. Ai, o barulho da água. Que delícia. Que delícia. É. Então é um lugar bem... Bem gostoso mesmo. Bem... E cabe assim... Se cabe... 200 conjuntos aqui, tranquilo. De boa. Olha o barulhinho. Olha, dormi aqui, hein? Com esse barulhinho. Que delícia. Fala, velho. Dormi aqui com esse barulhinho. Delícia, hein? Ó. Mata, passarinho. Véio. Tem muito passarinho aqui. A gente tava vendo vários tipos diferentes, assim. Muito astral, né? Muito astral. Bem legal. Então... Fica a dica aí. E... Claro que quem é sócio do clube... Tem desconto. Porque a gente tem parceria com... O Cup. Se você não é sócio... Tá perdendo tempo. Vem pro clube. Só... Só o ouro, como diz o goianê. Goianiense. Só o ouro. Só o ouro. Não sei qual que é que eu acho. Acho que... Chuveiro feminino. Será que aqui é o feminino? Mas, enfim... Bateria de banheiro. Tudo limpinho. Tem o vestiáriozinho. Banco, tá vendo? Chuveiro elétrico. As pias. Diana. Aqui é a área de barraca. Ah, é. Então eu entrei no feminino. Errou! Aqui é o masculino. Que é a mesma coisa. É gêmeos. Pode ver que o masculino já tá com o vidro rachado. E aí, homem. Tem as privadas. Você vê, ó. Tá pleno funcionamento. O campo tá... Ocupado. Tá limpinho. Ó. Pado eficiente. Grande. Chuveiros. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E mais o sétimo. Bastante, né? E as pias. Então é, ó. No grau. Aqui é a galera das barracas. Ali em cima tem mais. As vaquinhas lá em cima. E vamos ver a piscina. Então pra localizar, tá vendo? Nós estamos ali. A gente... A recepção ali. Aquela estradinha ali. Os banheiros, ali barraca. Dá pra subir direto aqui pela estradinha. Chega ali na piscina. E naquela outra área. Então aqui é o... Tem uma cozinha comunitária. Aqui tem uma piscina. Olha o astral dessa piscina, gente. Olha a vista. Peça. Vou botar aqui no nível do chão pra vocês verem. Se liga. Estou gelando. Hã? Hã? E aqui tem... Temos os amigos. Dá a bolinha, né? Dá a bolinha. Solta. Dá a bolinha. Solta a bolinha. Como é que eu vou jogar? Vai. Solta. Diana. Se você quer brincar assim. Vai. Aqui tem uma área comunitária. Uma louça. Com as pias fundas. Super bem acabado. Material de primeira. Fogão. Uma pia enorme. Um outro fogão industrial. Duas geladeiras. Já tem coisa aí, ó. Ela não aguenta esse caso sem fuçar, né? Oi? Tudo bem? Dá a bolinha. Dá a bolinha. Dá a bolinha. Como você pode perceber, é pet friendly. Então... Aprovado. Selo. Trailerado. Clube Irmãos da Estrada de aprovação. A Fernanda, nossa sócia, trouxe os cachorros. Enfim, tudo numa boa. Só recolher o cocô e não deixar ele, enfim, ficar estorvando, né? Como diz. E tá tudo certo. Mais um sócio chegado. Oscar. Deve ser o Oscar. Mulherada já. Na fofoca. Ó, tudo na fofoca. Tudo na fofoca. Os homens ainda não se enturmaram porque... Os homens só vieram os mais bonitos da cidade. Foi eu aqui, tem mais ali e o cara atrás da câmara. Só vieram os melhores, hein? Só o... Só o ouro. Só o ouro. Aí vocês verem o astral. Nem começou ainda o negócio. O topo tá chegando. Imagina. Imagina depois que visitar as cachaçarias. O negócio não vai prestar não. Acompanhe. Aí quase pega no chão, ó. E ele, ó. A Tiana tava direitinho, viu? É verdade. Mas manobrar ainda não manobra não. Manobrar tá difícil. A Tiana já tem... Marinho. Pode ser. Não sei. Ó. Não, mas... Já tá todo mundo aqui. Cadê a luz? Cadê a luz? Cadê a luz? Aqui a luz. Já tá todo mundo aqui reunido. Já faz um tempo. Não é isso? Já faz um tempo. A cachaça já rolou solta. Já rolou. Já estamos felizes. Estamos aqui numa diversão na piscina que eu já mostrei pra vocês. Então, daqui a pouco a gente mostra mais coisas por enquanto. Tem algumas coisas que nem vai poder mostrar, na verdade. Ah, não. Não, não. Não, não. Não mostra tudo não. Só um pouquinho. Dá censura aqui. Tchau. Pushing up my chest and it squeezed till I...